Meu Jesus, lá vem homem. Aí, eu vou capotar. Eu vou engetar, eu vou engetar, eu vou engetar. Bom, torcei pra não tá com wake. O que que aconteceu? Ah, quebrou minha asa. Quebrou minha asa. Como é que não é nada, velho? Tá voando. Tá voando. Eu vou revivar a peça, porra. Mei, dei desastres aéreos. Você quer ir em qual aeroporto? Zocke Audler? Ou Senak Co-Rio? O que é Senak? Selecionei, vou mudar por fim. Fly. Uhum. Não, é o nosso fly. Ok. E quem caiu? John? Não! Ai, The Sync! Meu Jesus! Não, John! O John é o servidor! Socorro! Socorro! Nossa Senhora mesmo! Pausa tudo! Ah, ele já era o servidor. Ah, ele foi por porra. Nossa, meu coração, cara. Tá pausado. Não, tá... O bom é que eu já apareci na catapulta. Ai, meu Deus! Não! O F-18! O que tá acontecendo? Deu pausa. Ignora, ignora, ignora o magro. Mas... Não! Uma hora eles voltam. Uma hora eles voltam. Meu Deus! Eles tão tão na minha frente. Deixa eu... Deu mesmo! Ok. Vamos se cruzar. Ganhar altitude agora com ele. Ô, filho da puta! Sério que você me deu dano? O que que você me deu de dano? O que que você me deu de dano? Já era, meu. Continuando subindo graus. Ok. Isso não tá bem? Poxa, dá um... Dá um F2 em mim. Tô te vendo. Você tá logo atrás. Olha o meu trem... Meu... Meu trem de pouso. Oh oh. Dá nada. Dá nada não. Volta, pousa. Ele vai disparar do mesmo jeito. Vambora. Não, cara. Pousa e vai... Vai me ajudar. Você pousou já? Já. Nossa. Também. Acho que... Pra baixar o trem de pouso foi bem rápido, né? Nossa, vai dar merda. Nossa, vai dar muita merda. Nossa, vai dar muita merda. O que? É... Deu merda. Ah, você bateu em mim. Nossa, tá ruim. Eu só sabotei. Ô Roma, aperta F2 e olha pra galera aqui em solo rapidinho. Tá valendo a ferramão. Tá fazendo? Tá fazendo? Ah, meu Deus. Cirando a cirandinha. Vamos ter que cirandão aqui. E assim, e assim. Eu queria que o Alexandre chegasse um pouquinho mais perto. Tô chegando. É que o negócio tem que ser muito devagar. Opa, opa. Meu jogo travou. O jogo travou. É, o Hedge enchendo foto. Ah, meu Deus. O urinho foi embora. Ah, foi embora. Olha o urinho agora. Tchau. 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 Nossa, meu jogo travou. Voltou, voltou. Você tá em cima da gente. Você tá em cima da gente. Cuidado. Nossa, eu tô muito em cima de alguém. Quem vai ser o lead aí? Pra quem? Pra quem sobreviver a decolagem. Ai, caralho. Ai, você apertou o G. Você apertou o G. Caralho, vai. Tá aqui, páreo. O que que você fez, John? Ele descende o pão no chão, cara. Você vai tentar decolar assim? Nossa, não. Não faça isso. Cara, escreve... Cara, escreve... Eu tô comando o cu, cara. Rolling? Ah, meu Deus. Eu não tinha visto onde vocês estavam. Tchau. Daí eu me coloquei na outra pista, cara. Do outro lado da pista. Perdão pelo vacilo. Se uma próxima pandemia vier aí, vocês pudessem dar um nome pro vírus, pra doença, como é que vocês dariam o nome? Pode ser engraçado, pode ser até politicamente correto. Agora veio a opção errada. Ele já tem o meu, já. Pode falar. Mopa. Mopa, por que bopa? E o pau na tua boca. Tá bom, eu merecia, eu merecia. Puta que pariu. Genial. É por isso, crianças, que a gente não pergunta as coisas. Ah, eu boto a decolar aqui. Falou. Me arrependi. Aquela Bete gritando o Bete pra cada pochada que você dá, velho. A Bete... A Bete parece que... Eu tô pegando o navio aqui no radar de sala. Ele tá a 70 milhas a nossa direita. Mais ou menos. Passei vocês, desculpa. Nossa! Passei vocês, desculpa. Tô diminuindo, estável. Quase deu merda. Não, tranquilo, tranquilo. Só te mantenho aí. Caralho, eu tirei uma foto da tua agora, Araken. Puta que pariu. Araken! Continua aí vocês dois, continua. Carai, e me levou junto, cara arrombado Oi Ah, meu O cara tá cansando o braço De tanto ficar chacoalhando Deixa ele Ele tá seis meses no mar A coisa que é até mais forte é esse braço True, true story Tosco 1, Tosco 1, 4-3-1, be advised by taking contact from the north, staying ready to copy your initial landline Quebrando Cê tá vendo? Tô vendo Ai Quase Cê viu? Aham Cacetes Que desviada linda Cacetes Tosco 1, Tosco 1, Hulk 3-1, Type 3 in effect, 1, 2, 3, NA, your sensors, enemy insurgents, your sensors, enemies marked with red smoke Foi por muito pouco Minha nossa Minha nossa Uff Cari, perai Code brown aqui Ah, tá na 6 do Romag, tá querendo pegar o Romag Tá na Romag 4, 1, 2, Overlord, 1, 1 Ah, tá com um burn ainda 5, 3, 4, 70 Atts, 8,000 Pegou Pegou Boa Linda 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 Sério? Ah, tá Pronto Nossa, good hits Good hits aqui pra mim Fazendo a volta, eu vou usar foguete de novo Tá Mesmo, mesmo posição, oeste pra leste Mesma posição Lançamento, lançamento, lançamento Nossa, queimou a pintura do meu avião Podrão Hornet Que porra Que porra Que porra Que 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 foi essa caralho Aconteceu A gente, eu fui atingido na base Isso Isso Não, alguém jogou um F-18 contra o meu F-18 Não, ué Oxe Não tinha nem F-18 No ar Não, o F-18 tava no chão Foi jogado contra o meu F-18 no chão Nossa Que Alguém tá recebendo luz alta aí Por culpar Sai da frente Será que aquele cara chato Cara Eu tô achando que tava bugado Falei Que porra que tá piscando aqui no painel, velho Deixa eu arrombar não, aí atrás Ele tava achando o bico, ele Tá Pera Minha Tome Nossa Nossa, não Que que você tá fazendo Meu Deus Vitor Acabou Obrigado.